Olá meus amores, tudo bom com vocês? Então eu espero que sim e hoje eu venho para mais um vídeo e o vídeo é o meus favoritos de verão e eu trouxe aqui uns produtinhos que eu estou amando usar no verão, gente. E é uma boa dica para vocês também, né? Porque agora, como a gente está no verão, e é bom para usar na praia, piscina, cachoeira e nos proteger, né? Então vamos lá que eu vou ir mostrando para vocês. Então eu vou começar pelo Levin, que é esse daqui, que ele cresce pelo. Porque sempre que eu saio da água e passo no meu cabelo pentilho, gente, e eu acho ele muito bom, muito bom mesmo. E eu usei o kit todo e meu cabelo cresceu muito, gente. Meu cabelo cresceu muito. E eu uso ele, que também protege para... que eu também uso quando eu faço chapinha secador no meu cabelo. Então eu também uso ele, porque ele também é um protetor térmico e é muito bom. O próximo, gente, que é esse daqui, que é um reparador, que ele, eu não sei se todo mundo conhece ele, mas eu comprei aqui e eu achei, gente, ele é muito bom. Eu estou usando ele e ele é muito, muito bom mesmo. Que é esse aqui, óleo de argã com Monoi do Taiti. Que ele é muito bom, que ele é um reparador de pontas que é da Fashion. Eu nunca ouvi falar dessa marca, mas eu estou gostando bastante. E o próximo, gente, que não poderia de... que não poderia faltar aqui, que é um... que é um bronzeador, né, gente? Porque eu amo, amo ficar bronzeado com marquinha, eu acho muito bonito. Então, o meu é esse daqui da Cenoura em Bronze, gente, que ele é muito bom. Que ele tem um cheirinho muito bom também. E é esse daqui. Então, mais um. O próximo, gente, o próximo é esse daqui da Natura Plante, que é um proteção de verão, que é extrato de coco, máscara pós-sol. Gente, o meu já está no final, nem sei se vende mais dele, mas ele é muito, muito bom mesmo. E eu também, quando eu saio da água, eu uso, eu intercalo. Ou eu passo aquele do... Do Cresce Pelo. Ou eu uso do Cresce Pelo. Ou eu uso esse daqui da Natura Plante, gente. Que ele também é muito bom. E o próximo, né, gente, que não poderia faltar aqui, que é protetor solar, gente. Eu trouxe aqui um pro corpo e um pro rosto, que eu estou usando bastante. E esse daqui é fator 50, que é da Avon, gente, que ele é muito bom. Esse daqui. E esse daqui que é pro corpo, fator 30 da Cenoura em Bronze. Que, gente, não pode faltar protetor solar nesse verão, né. Então, ele é muito bom, muito bom mesmo. E ele tem raio UVA e UVB. Que, gente, muito bom pra nos proteger nesse verão, né, gente. Porque ele não tá aguentando. Então, foi esse o vídeo, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de dar aquele like no vídeo. Se inscrever aqui embaixo no canal. Adicionar os favoritos pra ajudar a divulgação. E ativar os sininhos pra continuar assistindo e mais recebendo os vídeos novos. Então, é isso. Um super beijo e até os próximos. Tchau, tchau.